É um pedaço de mim. Voltei meus outros filhos, não to ter ele, o meu filho tá chorando na falta do irmão dele. A mãe dele nem aguentou, dei um velório dele no enterro dele, foi embora pra Curumbaí pra ficar com esse irmão dela, que não vai ficar aqui. Quando fala do filho, seu José não consegue segurar as lágrimas. Marcos Vinícius tinha 27 anos e morreu depois de ser atropelado por um carro no dia 29 de abril. O acidente aconteceu exatamente aqui nesse local. Segundo testemunhas, a vítima de bicicleta vinha nesse sentido quando foi atingida pelo veículo lá atrás. Essa é a rua Mário de Carvalho, esquina com a Nagibe Bufaissal. Aqui fica do lado de cá o Jardim Bonanza, do lado de cá a Vila Maria. O acidente, segundo testemunhas, teria começado lá, mas o veículo arrastou o ciclista exatamente até esse ponto onde nós estamos. Aqui na árvore, a gente nota que ainda há algumas marcas de onde o corpo do rapaz se chocou. E aqui no chão, olha só, a gente nota que ainda há marcas de sangue aí na calçada. O rapaz ficou aqui aguardando atendimento. O motorista também só não conseguiu fugir, segundo as testemunhas, porque os vizinhos aqui conseguiram tirar, tomar a chave do veículo. Mas depois que a polícia havia chegado aqui no local, as testemunhas também contaram que logo em seguida esse homem foi liberado. A família agora pede justiça e não consegue entender como o homem que tirou a vida do rapaz, que morreu exatamente aqui, continua solto. O Antônio não presenciou o acidente que tirou a vida do Marcos Vinícius, mas aqui esse trânsito é pesado e essa esquina aqui é violenta. É violenta, que tem que ficar atento. Cachorrinho aqui, coitado, morre direto, não tem oportunidade, que é muito perigoso. Essa esquininha aqui, um Deus o livre. A família do Marcos Vinícius não consegue entender porquê. O homem que atropelou e matou o rapaz, continua solto. Cátia é tia da vítima e diz que não sai da delegacia atrás de uma resposta. O delegado falou pra mim que é pra mim estar em cima, sempre indo lá na delegacia, saber direitinho que ele vai chamar o rapaz pra depor, vai chamar as pessoas que esteve lá presente, que viu o acidente. Dona Orestina é a avó de Marcos Vinícius. Desde que o neto morreu, ela não consegue se alimentar direito e não sabe como vai suportar tanta dor e também a saudade. Saudade é grande, mas dá conta. As tias do Marcos contaram que ele era uma pessoa querida por todos e no dia do acidente teria saído de casa pra comprar bolacha. Marcos Vinícius estava de férias e voltaria ao serviço na segunda-feira seguinte, mas morreu no domingo, às oito da noite. A gente quer a justiça, a gente tem que ter justiça nessa terra, porque tirou um pedaço, gente, é um sobrinho maravilhoso que a gente tinha. Todo dia eu fico esperando ele pra trabalhar, ele não vai. Eu fico engoniado. A delegacia que cuida do caso é o segundo distrito policial aqui de Aparecida de Goiânia. A nossa equipe procurou o delegado que está à frente das investigações, mas ele não se encontra aqui no DP. Nós somos informados de que o inquérito policial já foi aberto e que o delegado deve agora pedir uma reprodução simulada, pra tentar entender como o acidente teria acontecido. Eu quero que o cara seja penalizado, não pode ser porque tem polícia na família, não interessa. Não interessa, cadê a justiça? Nós queremos justiça, só isso que nós queremos, justiça. Eu estou muito triste por tudo isso, eu quero que vocês façam alguma coisa, que alguém faça alguma coisa, pelo amor de Deus.